Fala galera, eu sou Dudói e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje eu tenho algo muito interessante pra falar pra vocês, porque é uma coisa que todo mundo fica me questionando, fica me perguntando, fica me pedindo. Então hoje o vídeo eu acho que vai ser bem legal, porque eu vou falar sobre a guild, certo? No caso, a guild que eu participo. E muita gente sempre me manda mensagem querendo entrar na guild que eu participo e tal, e aí me pede vaga. E eu não sou o líder, certo? Não sou o líder da guild. Então o que eu fiz? Eu fui, falei com o líder da guild, pra eu poder fazer um vídeo de recrutamento. Pra o pessoal que se encaixar nos requisitos que eles me passaram, vai poder entrar na guild aí. E eu também vou dar minha opinião sobre cada coisa aí de requisito da guild, certo? Não vou só falar, ó, é esse o requisito e é isso, abraço, valeu, falou, é nóis. Não, eu vou dar minha opinião também de cada requisito aí que vai precisar, pra poder entrar na guild que eu participo, certo? E, mano, eu tô achando muito engraçado isso daqui, que eu sentei simplesmente numa pilha de baú aqui. De baú não, de barril, velho. Que, mano, que doidura, velho. Essa skill é muito louca, velho. Pra quem fica se perguntando, porque também muita gente me pergunta disso. Como que eu faço pra sentar igual você faz? Essa skill aqui, ó, galera. É uma skill do Adventure Skills, certo? Essa daqui, ó. Ela tem um coração com um banquinho no meio. O nome dela é Sit Down Elegantly, certo? Aí você clica nela e aí os lugares onde você pode sentar vão aparecer assim, ó. Aí você vai e clica no lugarzinho e ele senta, certo? Mano, eu acho muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Bom, mas vamos lá. Guild, certo? Guild. Minha guild vai começar a recrutar. Por que que ela vai começar a recrutar? Vou ser sincero com vocês aqui. Muitas pessoas não estão fazendo o mínimo que deveriam na guild. Por isso, muitas pessoas vão ser tiradas da guild e vai abrir bastante vaga na guild. E é por isso que eu pedi pra ele pra poder fazer um vídeo pra poder, mano, pra recrutar vocês. Então quem atendeu os pré-requisitos vai poder entrar na guild e aí vai estar na mesma guild que eu. Então foi por isso que eu pedi pra ele pra, antes dele abrir vaga aí pra outros lugares, ele primeiro ver o pessoal que vai ver o vídeo, entendeu? Bom, eu vou tentar colocar aqui uma imagem na tela que é a de recrutamento da guild, certo? A nossa guild aqui, a Umbrella, é focada em Guerra do Império, certo? É focada em ter membros fortes. Não só na Guerra do Império, mas também em fazer Vahala, SMVP, Oracle, Torre, MVP, Miniboss, tudo, entendeu? Basicamente tudo do jogo a gente faz aqui tudo junto, né? O pessoal da guild faz junto. Mas o maior foco aqui é a Guerra do Império, porque quer ser uma guild forte, beleza? Quais são os requisitos mínimos aí que precisa pra entrar na guild? A partir de agora, os requisitos mínimos são os seguintes, ó, level 90, 80 mil de contribuição e essa guild é apenas personagens principais. Então esse é o requisito mínimo pra você entrar na guild, certo? Nossa guild também tem uma guild secundária, caso você queira deixar seus personagens secundários pra fazer Vahala e tal, as coisas com os outros personagens secundários das outras pessoas. Então a guild tem uma guild secundária também. E tem um requisito aqui na guild que é um que muita gente não está cumprindo, que é muito importante. E eu vou dar minha opinião depois, depois eu vou falar de tudo isso daí, eu vou dar minha opinião, certo? Precisa ser doado 8 mil de contribuição toda semana. É por semana, não é por dia, é por semana. 8 mil de contribuição por semana. Isso é um requisito aí pra se manter na guild. E também não pode ficar offline mais de dois dias sem avisar aí o motivo pro líder, certo? Então esses dois são os requisitos. Os primeiros que eu falei são os requisitos pra entrar na guild e esses dois agora eu falei é os requisitos pra se manter na guild. É coisas que muita gente não está fazendo e essas pessoas é que vão ser tiradas, entendeu? Nossa guild também contém algumas máquinas aí que já estão num level até que bom. Eu vou até dar uma mostrada pra vocês, eu vou começar pela máquina aqui de cima, que é uma máquina nova aí que a gente abriu e eu ainda nem utilizei ela. Eu só doei, mas eu nunca utilizei ela, nem sei como é que funciona direito. Que é essa daqui ó, de artefato, de refinamento. Essa daqui ela está level 1. Sinceramente, ainda não usei. Não sei exatamente como funciona e o que vai melhorar. Porque ó, não aparece nada pra mim, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu ainda vou pesquisar sobre isso, mas tem essa máquina. Eu não sei o que ela faz, mas tem, certo? Vamos dar um pulo ali nas outras máquinas. Pronto, chegamos aqui ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o level de cada uma. Eu já mostrei na imagem, mas eu vou mostrar aqui ao vivo, tá ligado? Porque na imagem pode já ter, já tá um pouco diferente, ó. A máquina aqui ó, de Incredible Vending. Mas eu chamo de armário, certo? O armário. O armário aqui tá level 7, que é essa daqui do fundo. O Black Cat Café tá upando. Então, ele já tá level 9 e acho que ele tá upando pro level 10, certo? Black Cat Café. Acho que na imagem que eu mostrei pra vocês ele tava level 8. O baú aqui, o baúzinho que fica aqui, Bizarre Cat Leader, ele tá level 8. Magic Sweating, que é esse, esse tipo, esse negócio aqui que a gente encanta nossos itens. Sabe aqueles itens que não dá pra encantar, encantar não, refinar lá em Frontera? Então, é aqui que a gente refina, ó. Por exemplo, Offhand, a gente refina aqui. E tem uns outros também que vão dar pra refinar quando aumentar o level, certo? Por exemplo, aqui, ó, já dá pra refinar o Nut on Red, que tá com 50% de desconto ainda, ó, porque ele vai dar os refinos normal, igual lá em Frontera, só que lá não refina esses, né? Então, aqui refina. Em breve vai ter mais aí, até chegar no level que refina cauda e tudo mais. Então, esses são os levels aí das coisas que tem aqui na guild, das máquinas que tem na guild. Aí você tá falando assim, beleza do dói, mas isso aí é muita coisa, velho, não dá. Como é que eu vou ter doar 8 mil por semana de contribuição? Não dá, é muito difícil. Ó, galera, tudo que eles pedem aqui de requisito pra você se manter na guild, e requisito pra você entrar na guild, é só pra benefício seu. Inclusive, a doação nos armários é só pra benefício seu. Isso daí não é benefício da guild, não. É pra beneficiar os próprios players, tá ligado? Por exemplo, contribuição. Se vocês forem dar uma olhada na contribuição, Então, contribuição aqui e a das máquinas, a das máquinas ajuda todo mundo. Então, você vai ajudar não só o seu player, como os outros players da guild também. E essa contribuição aqui, ó, que teoricamente seria aqui a de 8k que você tem que fazer, mais a das máquinas que você doou. Meu, isso aqui é só pro seu personagem. Por que que o pessoal coloca aí 8 mil por semana? Porque a guild quer só personagens fortes. E pra você ficar forte, cada vez mais forte, você tem que doar. Isso daí é só benefício pra você. Por exemplo, ó, eu doei quase nada, certo? Quase nada mesmo, essa semana. Vamos ver aqui quanto que eu doei. Eu não doei praticamente nada, só peguei os itens baratos. E agora, ontem, eu dei uma limpada nos itens ali pra deixar só os da... Pro 2x. Olha aqui quanto eu doei. 14 mil. Então, não é difícil, certo? Não é difícil doar 8 mil. Olha aqui, ó, 19 mil. Olha aqui, ó, os caras estão tudo, ó, 16 mil, 15 mil. O pessoal doa bastante, entendeu? O pessoal mais forte doa muito. Quanto mais você doar, mais forte você fica. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Isso daí não... Esse requisito pra se manter na guild não é benefício pra guild, é benefício pra você mesmo. Opar as máquinas. Aqui, doação nas máquinas. Que deu um... Teve uma semana aí que deu um problema aí, que o pessoal não tava conseguindo upar as máquinas porque ninguém tava doando. Isso daqui é só pra benefício dos players da guild. Não é benefício pra guild. A guild não tá nem aí pra isso. A única coisa que a guild precisa, a guild mesmo em si precisa, é de castelo. Isso é o benefício da guild. É o castelo pra pegar as armas. Pra ter mais player e ter nome. Pro nome ficar... Aparecer... Todo mundo falando, nossa, guild umbrella e tal. Porque esses... Esses... Todos esses daqui, ó. Esses armários, essas coisas, essas máquinas, é tudo pra benefício do próprio player. Por exemplo, aqui, ó. Se você for ver, aqui só tem item que vai melhorar pra mim a redução de dano pra guerra do império ou pro pvp. Entendeu? Então é pra mim. Pra mim. É aqui que eu compro as pick shards. Pick shards. As cartinhas. Que vai aumentar meu dano. Que vai aumentar minha defesa. Entendeu? Tudo isso aqui é pra mim. Esse baúzinho aqui que eu dou as moedinhas aqui. Essas moedinhas aqui a gente ganha aí toda semana conforme faz as quests da guild. Que ganha. Ele te dá contribuição. Te dá zen. Te dá honor proof. Entendeu? Isso daqui pra encantar as coisas que não encanta lá em pronteira. Black Cat Café aqui, ó. Pra você poder comprar comidas que você pode usar na guerra do império aí pra te deixar muito mais forte. Os caras olharem você passando e falarem Caraca, maluco! Esse maluco é forte mesmo, mano. Mas aí você só comeu umas comidas, tá ligado? E ninguém sabe. Então, tudo aqui é pra benefício do player. Não é pra benefício da guild. Entendeu? Então, sempre doar nessas partes aí. Doar aqui na contribuição. Doar nas máquinas. Isso daí é só pra melhorar o seu personagem. Muita gente é... Eu vou falar desse jeito. Muita gente é fraca porque não doa pra guild achando que tá perdendo tempo. Perdendo o zen. Mas não entende que isso daí é só pra benefício seu. Não é pra benefício da guild. que a guild tem que ter é castelo. Isso daí... E pra guild ter castelo tem que ter membros fortes. Então, tudo isso daqui é pra ajudar os membros a ficar fortes. Então, eu não sei... Sinceramente, eu não entendo o porquê que a galera acha que doar é um desperdício. Doar é uma das coisas mais importantes. É aqui que você pega gold medal. Aqui que você pega contribuição. Eu tenho muita pouca contribuição. Nossa, ficou estranho isso, hein? Muita pouca contribuição. Meu Deus. Eu tenho 182 mil de contribuição. Isso é pouco? É pouco? Simplesmente é pouco? Eu tenho aqui, ó... Não, vamos voltar lá pra mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui meu Essir Monumente 219 de ataque, certo? 219. Tem gente que tem mais de 400 de ataque aqui. Por quê? Porque tem muita contribuição. Nossa, mas como é que ele conseguiu tudo isso daí? Precisa ter muita gold medal. Não, não precisa ter muita gold medal. Porque as gold medals são esses aqui, ó. Mas você pode pegar todos esses que tem em volta sem ter que passar pela gold medal e aumentar seu ataque absurdamente. Aumentar sua defesa absurdamente. Aumentar seu crítico dependendo das runas que são, por exemplo, a do sniper tem crítico também. Aumentar seu crítico absurdamente. Então, doar é... Mano, sério, eu não entendo porque as pessoas não doam. Eu não entendo porque as pessoas não geram contribuição pra elas mesmas. É pra deixar o personagem forte. Muitas das pessoas que falam que são fracas é porque não contribuem na guild. Eu sei que era só pra fazer o recrutamento aqui, acabei dando uma desabafada aí. Mas eu falei isso que é pra ajudar vocês, certo? É pra ajudar vocês. Porque muitas vezes eu vejo alguém falando assim eu tô fraco, eu não consigo fazer igual o seu personagem e tal. E aí eu olho a equipe da pessoa, a pessoa tem equipes até às vezes melhores que o meu e tá batendo menos que eu. Aí na hora que eu pergunto, a pessoa tem pouca contribuição, quase não tem gold medal porque não fez doação, entendeu? Então, mano, é muito importante fazer doação. O que eu sugiro, certo? Ó, agora, mano, essa daqui é a dica que eu estou praticando agora depois de ter falado com um membro da guild. Um amigo que é o Rottweiler, certo? Ele falou, eu falei assim, mano, eu vou mostrar aqui na guild. Não, peraí, vou mostrar aqui na guild, vou mostrar pra vocês. Cadê ele aqui? Aqui, ó, Rottweiler, ele é sniper. Esse cara aqui deve estar bloqueado dos itens dele. Olha o tanto de contribuição que ele tem aqui, ó, 255 mil. 255 fucking mil. Ele tá level 105. Ele é totalmente free player. Ele bate muito, entendeu? Esse cara bate muito, ele tem muita contribuição. Eu falei, meu Deus, como é que você faz isso, velho? Ele falou assim, ó, pra mim, ó, o que eu faço é o seguinte, eu vou aqui na contribuição e vejo os itens, certo? Tô vendo os itens aqui. É que o meu agora, eu dei uma limpada na contribuição, então não tem muito item aqui. Mas ele vê os itens. Aí ele vai doando os itens até chegar ao valor de 40k. Como assim? Eu tô doando aqui, ó, por exemplo, esse daqui, esse daqui é pesado, eu vou ter que limpar depois, mas, ó, tô doando, 30k, dou. Eu vou doando até chegar, até o valor de eu comprar os itens ser 40k. Na hora que passar de 40k, eu paro de doar esse item. E aí eu vou pra outro. E ele faz isso com todos os itens. É por isso que ele tem tanta contribuição, é por isso que ele tá tão forte. Eu já vi até, gente, uma vez que eu mostrei ele fazendo o Garmin junto comigo aqui, o pessoal falou assim, esse Hotweiler pega todos os MVP. O maluco é forte, por quê? Porque ele doou na guild, contribuiu, com isso ele conseguiu ficar mais forte, fazer mais farm, conseguir mais design e fazer mais item e o maluco é bolado, entendeu? E não é só ele aqui na guild que é forte não, hein? Tem uma pá de gente forte aqui, hein? Tem uma pá de gente forte. E eu quero mais pessoas fortes. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês exatamente isso daqui. É a dica também que ele me passou, eu tô passando pra vocês, certo? E se vocês quiserem entrar pra minha guild, tendo esses requisitos que eu falei, é só falar com o líder ou os vice-leaders. Deixa eu mostrar aqui pra você com quem que você pode falar, ó. Você pode falar com o Yuki, BR, esse aqui, ó. Qualquer coisa, você dá uma pausa no vídeo pra copiar o Nick, certo? O Yuki é líder. Engenheiro Eto, aqui, ó, é sub-líder. Mataka é sub-líder. Aqui, ó, Rachel L é sub-líder. Cooks Polar é sub-líder. Inclusive, esse daqui é o eu precisinho favorito. Ele que me levou lá na torre no level 90. Muito obrigado, Chuele. Até reclamou que eu não agradeci ele. E o Reuter aqui, ó. O Reuter, ó, é sub-líder também. Inclusive, o Reuter é meu pet. O Reuter é meu pet. Se vocês forem ver aqui, ó, é o Reuter meu pet também. Então, você pode mandar mensagem pra qualquer um deles, certo? Tendo essas, esses requisitos aí que eu falei, level 90, 80 mil de contribuição no total, tá? 80 mil é no total e ser mais de level 90. E ser seu personagem principal da conta. Esses três são os requisitos pra entrar na guild. Depois, pra se manter, 8 mil de doação semanal e contribuir nas máquinas também, que vai englobar aí a doação semanal e também vai aumentar se doando nas máquinas, certo? Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! É nóis! não esqueçam de deixar o link por aí. E aí,